Eu sou contra o impeachment, o que eu tenho visto é, parece que eles lá, não entendo muito assim, mas parece que eles querem dar um golpe, né? E atualmente, assim, contra o governo eu não tenho nada, porque hoje em dia, graças ao governo, PT, né? Não a Dilma, mas graças ao Lula eu consegui comprar meu imóvel, entendeu? Então, né, não tenho nada contra. Eu acho que isso é até um golpe mesmo, porque até agora eu não vejo nada de irregular que ela possa ter feito. Eu sou a favor do impeachment. Por quê? Porque eu acho que do jeito que tá, não dá pra ficar, né? No governo dela, o que a gente mais viu foi corrupção, desde o Lula, é que tava tudo escondido e agora tá, e não dá pra continuar assim, de jeito nenhum. Eu sou a favor. Por quê? Porque ela já provou que na gestão dela, ela não conseguiu dar jeito na crise e, pelo contrário do que ela falou, ela se contradisse em todas as promessas dela. Então, eu acho que, de acordo com o que vem acontecendo, com todos os escândalos que estão aparecendo aí, ela é envolvida, conivente, eu acho que ela tem que sair. Eu sou totalmente a favor. Eu acho que o ideal seria o que a Marina defende, né? Que é caçar a chapa em novas eleições. Mas como a situação tá tão grave, não dá pra ficar esperando uma solução do TSE. Seria isso aí. Acho que com medida extrema é melhor tentar alguma coisa a partir de agora. E não ficar aguardando. A gente não se sabe quando o TSE vai, se vai caçar e quando vai começar o processo. Então, é... Situação não dá pra esperar, não. Por favor. Porque tem muita coisa errada aí no Brasil, aí, e ela deixou a desejar e nós estamos passando essa situação muito crítica, graças ao governo dela.